Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para mais uma edição com as previsões semanais para todos os signos. Hoje vamos ver a semana que vai do dia 8 ao dia 14 de maio de 2017. Então esse mês estamos aí no mês de Santa Saracali, né? Aniversário de Santa Saracali, uma linda festa aí do povo cigano. Então salve, salve todo o povo cigano querido e a nossa querida Santa Sara, que é a protetora do povo cigano. Vamos hoje com o baralho cigano, tá? E eu vou tirar para vocês uma cartinha do Oráculo dos Anjos, geral aí, uma mensagem para todos. E depois eu vou fazer aí as tiragens individuais para todos os signos. Super beijo no coração de todos os inscritos, tá? Se você ainda não é inscrito, está aqui comigo, aproveite e se inscreva. Não esqueçam de deixar o seu like e também compartilhe esses vídeos. Se de alguma forma te abençoar, se de alguma forma orientar a sua vida, compartilhe e ajude a divulgar também o canal Império do Tarot, ok? Desejo a todos uma semana linda, repleta de realizações, de prosperidade, de muito amor. Dia 10 estaremos entrando aí com a energia da lua cheia, né? Ainda estamos com a lua crescente e amanhã temos aí a preciosa dica do mestre. O que será que vem aí amanhã para a gente, hein? Estou super curiosa. Adoro, né? E amanhã no vídeo da dica do mestre, que eu vou lançar aí o sorteio, tá? Das duas consultas. Que eu vou sortear duas pessoas que vão ganhar duas consultas, tá? Vou fazer esse sorteio no dia de Santa Sara Kali. Então vai ser uma consulta de 30 minutos comigo e uma consulta de 30 minutos com o mestre Anselmo. Perdão. Estou aqui olhando para o anjo. A serem agendadas, tá? Via WhatsApp essas duas consultas, tá bom? Então se prepare aí, né? E já vai torcendo, porque é muito bom, né? Ganhar presente, eu adoro. Então vamos aqui ver qual a mensagem dos anjos para a nossa semana. Que vai do dia 8 ao dia 14 de 2000 e... 14 do 5 de 2017. Vamos ver qual a mensagem desse oráculo. Eu adoro esse oráculo, gente. Eu achei ele tão fofo, né? Olha, olha. Então sai aqui a mensagem do oráculo dos anjos com a cartinha equilíbrio, né? Então é uma semana que pedirá aí para nós bastante equilíbrio, tá? Equilíbrio espiritual, né? Se conectando aí com o seu anjo da guarda, fazendo as suas orações, buscando aí o poder da espiritualidade, pedindo proteção, né? Nada melhor do que a gente começar a semana agradecendo, em primeiro lugar, né? Não podemos esquecer aí o poder da gratidão. E a gratidão, ter um coração grato, nos conecta automaticamente com Deus, né? Com a espiritualidade, tá? E começar aí também, né? Pedindo proteção para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para a nossa vida em geral. Pedir oração para as pessoas que se aproximarem de nós essa semana, né? Para afastar aí todo o mal, afastar aí todos os caminhos que talvez nos levem, né? Algum erro, tá? Ativar a nossa intuição é muito importante. Uma semana também para buscarmos equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio interior. Ter paz, né? Ter aí aquele sossego, aquela tranquilidade. E isso, pessoal, só vem realmente através da nossa conexão com a espiritualidade, ok? Então, fica aí para vocês essa mensagem do Oráculo dos Anjos. Um beijo no coração de todos. Eu vou abaixar a câmera para vocês verem as cartas, tá? Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá com as previsões aí com o baralho cigano para todos os signos. Para a semana que vai do dia 8, do 5, segunda-feira, ao dia 14 de maio de 2017. Vamos começar aqui agora com o signo de Ares. Vamos ver aqui qual o recadinho aí para os nossos queridos arianos. Então, olha só, arianos. Oh, que maravilha. Uma semana abençoada aí para os arianos, tá? Muito favorável para viagens, tá? Pequenas viagens. Uma semana que promete aí alegria. Uma semana de boas conversas. Diversão também, ok? De buscar aquilo que você deseja financeiramente. É bem provável, né? Que tenha aí algum ganho financeiro, alguma entrada financeira para vocês, tá? Vocês com energia bem gostosa, se sentindo livres, né? E também com muita sabedoria, buscando conhecimento, buscando entendimento, tá? Uma semana positiva para o namoro também. Oh, que delícia. Recomenda-se aqui que vocês tenham cuidado, tá? De repente aí com alguma mulher, né? Então, pede aqui cuidado nas conversas, cuidado nas atitudes. Então, assim, uma semana para os arianos terem cuidados aí relacionados a alguma mulher. Pode ser a sua mãe, pode ser a sua esposa, pode ser a sua namorada, pode ser a sua chefe. É uma mulher que tem aí um papel importante na sua vida, tá? Então, ela sai aqui no aspecto negativo, ok? Como a energia de vocês, no geral, estará muito bem, tá? Eu creio que isso aqui, às vezes, pode ser aí alguma coisa que você fale, né? Que de repente vá chatear aí essa pessoa, tá? Então, busque ter cuidado, principalmente em relação a conversas com figuras femininas essa semana, tá bom? Trate muito bem, né? Trate muito bem aí os relacionamentos amorosos, principalmente, né? E trate com respeito também aí as figuras femininas. Essa semana estamos aí entrando, né? Na semana do dia das mães, então, foque um pouquinho aí nessas presenças, tá? O conselho para vocês aí, sai a carta do sol, né? Então, pede que vocês se encham dessa energia, tá? Se encham de vigor, se encham aí de esperança, de positividade. O sol é uma carta que ilumina, tá? Então, assim, vai ser uma semana próspera, iluminada, tá? Para vocês, arianos, uma semana gostosa, uma semana aí de colheitas, tá? E o resultado da semana, olha só. A carta das estrelas, né? Então, bênção em cima de bênção, tá? É realização de sonhos, a esperança de vocês aí renovada, né? E vocês com brilho, um toque de espiritualidade também aí na semana de vocês. Então, uma semana muito legal aí para os arianos, aproveitem. Vamos agora aqui, previsões para touro. Como será a semana dos taurinos, queridos taurinos. Então, vamos lá. Uma semana aqui focada, viu? Uma semana legal também para vocês, tá? Uma semana aí, né? Vocês se sentindo estáveis, bem seguros, tá? Deixando aí algumas preocupações para trás, viu? Pode ser uma semana bem focada aí no trabalho. Então, legal para quem já está trabalhando, né? Você vai sentir aí disposição, vai sentir aí estabilidade. Para aqueles que estão em busca, tá? Bem positivo, tá? Para ir atrás e conseguir aí algo legal na sua vida. Tome cuidado, tá? Essa semana com birras, com atitudes aí imaturas, tá? Com coisas precipitadas, ok? Então, tenha muito cuidado, né? Tudo aquilo que você for fazer, pense bem, tá? Nada de ficar emburrado, né? Pede-se o conselho para vocês é que realmente vocês tenham firmeza, tá? Então, é uma semana para vocês terem firmeza. Nada de instabilidade. Se acontecer aí algum problema, sejam firmes, sejam positivos. Mantenham uma atitude positiva. Porque se vocês fizerem isso, o resultado da semana para vocês, olha só. Boa sorte, né? E proteção espiritual aí vindo para ajudar você com qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, tá? Se vocês se mantiverem aí firmes, né? Centrados naquilo que você quer. Firme, principalmente aí na sua fé, ok? Eu vejo assim, as portas se abrindo, as coisas se resolvendo. De forma muito favorável para vocês taurinos essa semana. Principalmente no trabalho, ok? Vamos ver agora, gêmeos, como será a semana para os nossos queridos geminianos. Meu signo, vamos ver aí, parceiros. O que é que a semana trará para nós, né? Espero trazer boas notícias para vocês. Então, vamos lá, uma semana também focada aí no trabalho. Eita, eita, muito bom também, muito legal. Ó, para os geminianos também, perdão, uma semana aí, né, de estabilidade, segurança. Uma semana muito positiva para o trabalho. Aqueles que já tem, né, até inclusive deixando aí algumas preocupações para trás, tá? Realmente tendo aí essa força, essa certeza, essa determinação, ok? Aqueles que não tem, né, uma semana muito favorável também para ir atrás e conseguir, né? Tem grande chance de vocês conseguirem aí um emprego, um trabalho legal, viu? Algo que realmente vai trazer aí estabilidade, satisfação profissional para vocês. No cuidado aqui, né, o que saiu negativado, saiu aqui a carta do homem, ok? Então, tome cuidado aí com figuras masculinas essa semana, ok? Para não ter nenhum atrito. Como saiu aqui também a carta conselho, a carta dos livros, tá? Então, pede-se aqui muita sabedoria, tá? Principalmente em relação a conversas, pode ser aqui estar ligado, né? É, figuras importantes na sua vida. Então, pode ser marido, namorado, seu chefe, seu pai, seu filho, seu irmão, amigo, tá? Então, tenha bastante sabedoria relacionados a conversas, ok? Em relação aqui ao ambiente de trabalho, né? Ou se você for, de repente, aí fazer uma entrevista, né, para algum trabalho, busque levar todo o seu conhecimento, tenha paciência, tá? Na hora da entrevista, né, com aquilo que você fala. E, no geral, aí, busque ter sabedoria, tá? Para conviver essa semana aí com figuras importantes, né? Figuras masculinas importantes aí na sua vida. Não é uma semana para se ter, de repente, aí aquela DR, né? Os casais aí. A não ser que seja, assim, realmente aquela coisa, né, bem positiva, com bastante sabedoria, com bastante conhecimento, tranquila, tá? Para se buscar entendimentos. E vocês, seguindo aí esses parâmetros, esses conselhos, olha só. O resultado da semana, sai aqui a carta do caixão, né? Então, pode ser realmente finalizando ciclos, ok? Com relação a isso aqui, né? Finalizando ciclos até de preocupações com o trabalho, preocupações financeiras, tá? Uma semana aí de mudanças. Eu vejo como mudanças positivas para os geminianos, ok? Então, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Essa semana, acima de tudo. Principalmente aí, né, com pessoas relacionadas a trabalho e a relacionamento amoroso. Tá bom, geminianos? Vai dar tudo certo. Não esqueçam aí dos conselhos, tá? Vamos agora para câncer, né? Semana para os cancerianos. Vamos ver aqui qual o conselho. Nossos queridos cancerianos. Olha só. Para vocês, câncer, uma semana aí voltada, tá? Para questões familiares, para amizades, tá? Uma semana aí de amor, de sensibilidade. Vocês com energia gostosa, estando muito bem, ok? Então, fujam de brigas, fujam de discussões, fujam de conflitos, tá? Tudo aquilo que você sentir, né? Que vai caminhar para esse lado. Então, use a sua força mesmo, tá? Para se calar, se for preciso. Para mudar aí o rumo, né? Da conversa, tá? Nada mesmo de briga. Mantenha aí a sua energia alta, né? Sua vida sentimental que vai estar legal aí. O seu emocional vai estar muito legal. O conselho para vocês, sai aqui a carta da casa, né? Então, pede-se aí que vocês tenham equilíbrio, tá? Com relação à sua família, amigos, né? Pessoas aí mais próximas, ok? Tenham bastante equilíbrio, tenham segurança, tá? Fujam aí de brigas, de discussões, ok? Os amigos aí também, né? Podendo te ajudar bastante essa semana. Podendo demonstrar aí a parceria, a fidelidade. Aqueles que estão em busca de um relacionamento amoroso. Tá bem propício aí para vocês, viu? Cancerianos solteiros. Aqueles que já tem um parzinho, né? Então, assim, vai ser uma semana tranquila, tá? Uma semana aí, eu diria, apaixonante. E se vocês seguirem aí os conselhos, olha só. A carta dos cavaleiros, né? A essência do nove de copas. Então, muita paixão aí sendo, né? Derramada sobre vocês, tá? E coisas boas sendo concretizadas, tá? Rapidamente na vida dos cancerianos essa semana. Então, a carta dos cavaleiros aqui, ela fala de realizações positivas, né? Boas notícias, boas conversas. Então, assim, harmonia e um ambiente, né? Bem legal, energia bem legal aí também sobre os cancerianos. Olha que legal, né? Leão, vamos ver aqui a semana para os leoninos, como será que a lua crescente, a lua cheia, né? Nos traga aí bastante energia positiva, força, equilíbrio, que é muito importante, né, pessoal? Queridos leoninos. Olha só. Interessante aqui a tiragem de vocês, tá? Porque a carta que sai aqui positivo, né? O que estará favorável para vocês, olha só. A carta dos ratos. Então, uma semana aí onde vocês estarão bem espertos, né? Bem alertas. Então, assim, vocês tendo atitudes rápidas, né? Movimentos rápidos. Então, assim, bem espertos mesmo. Dando um olé aí, né, nas perdas, nos roubos, nos desgastes de vocês, ok? Uma semana bem positiva mesmo para isso. Vocês estarão aí com energia bem rápida, viu? Querendo, né, transformar, querendo mesmo, assim, sair desse padrão de negatividade, de perdas, né? De desgastes energéticos, ok? O que está negativo para vocês aqui, sai a carta da torre. Então, a carta da torre, ela fala muito de reclusão, né? De você estar aí fechado. Não é uma semana para você ficar sozinho, tá? Então, expanda aí, ok? Nada de entrar aí, talvez, numa energia, né? Que vai te trazer sentimento de tristeza, de depressão, de melancolia, né? Você se fechar do mundo. Você estar aí criando, de repente, uma barreira, né? Tipo assim, ninguém me toca. Então, nada de fazer isso. Não vai ser legal. Uma semana para você circular, para você realmente usar essa energia aí dos ratos. Porque mudanças virão, tá? E exigirão de você realmente isso, né? Saia, expanda a sua mente, expanda o seu conhecimento, saia da caverna. Nada de se sentir aí como, né, o pendurado. Se colocar aí numa situação de perda, de derrota, né? De vítima e tal, não. Você não precisa disso, ok? A carta conselho para vocês, sai aqui a carta, ó, da serpente, tá? Então, o que a serpente tem de positivo? Exatamente essa capacidade, né? De renovar, de mudar, de transformar as situações rapidamente. Então, combina perfeitamente aqui com essa energia, viu? Também isso aqui mostra para vocês o quê? Vocês, tá? Fugindo aqui das situações, né? Que de repente iam trazer aí perda. Inveja, intriga, fofoca, tá? Traições também, ok? Então, vocês estarão, tipo assim, essa semana com olhos de águia, né? Bem ligados, bem antenados. E, ó, se vocês fizerem isso aqui, olha o que vai acontecer com vocês. Vocês se sentirão fortes. Será uma semana de força, né? De realmente dominar aquilo que estava te dominando negativamente, entenderam? Então, muito interessante, muito positivo. Pensem bastante nisso. Sigam os conselhos, tá? Se for preciso, gente, escreve isso aqui que eu tô falando no papel e leia todo dia de manhã, ok? Então, fica aí para os leoninos um recadinho super importante. Virgem, né? Vamos ver aqui a semana para o signo de virgem. Melhor coisa que tem, gente, é a gente ser alertado. Às vezes, vocês saem uma carta, né? Tipo rato, foice, montanha, né? E vocês, ah, porque... Gente, o oráculo, ele avisa o que vai acontecer exatamente para a gente poder tomar providência antes de acontecer, né? Então, acontece coisa ruim com aquele que não tá nem aí para a mensagem que recebe. Com aquele que não acredita, né? Aquele que pega lá e já começa. Ai, porque vai ser uma semana ruim? Não, senhor. Olha quem dera se a gente fosse avisado mesmo de tudo de ruim, né? Que fosse acontecer antes, tá? Então, é muito positivo, viu? Previsões agora para os virginianos. Vamos ver aqui qual o recadinho para virgem. Uh, delícia! Que delícia, gente. Olha só. Olha só. Então, positivíssimo, viu? Para relacionamentos. Qualquer tipo de parceria, tá? Sociedades, parcerias de trabalho, casamento, namoro, amizade, relacionamento familiar, tá? Então, vocês aí com bastante energia, bastante gás, né? Focados aí nos relacionamentos. Então, aqueles que estão solteiros, tá positivo, tá? Para vocês iniciarem. Aqueles que estão sem um trabalho, tá positivo. Para vocês iniciarem aí um novo trabalho. E assim, vocês, né? Cuidando aí dos relacionamentos, tá? Negativo, cuidado. Carta do urso. Então, olha só. Cuidado, tá? Com brigas, com crises de ciúme, com explosões, né? Com raivas, com falsidade. Fique aí alerta, de repente, a pessoas falsas, tá? Do seu lado, ok? Essa carta, ela fala também de situações muito pesadas. Então, evite, tá, virgem? Essa semana, ambientes pesados, tá? É, situações pesadas, se for preciso, né? Relaxe, descanse um pouco. Não tente carregar o mundo nas suas costas. Porque vai te dar aí dor no corpo, dor de cabeça, tá? Nervosismo, ok? Então, se oriente, tá? O conselho para vocês, sai aqui a carta do chicote. Então, se necessário for, use a sua força. Principalmente a sua força espiritual, tá? Use a sua determinação. O chicote, ele fala muito de usar a força que se tem. Usar o domínio. Usar aí, né? O domínio próprio. O que é domínio próprio? É você conseguir, né? Pode até te dar aquela vontade de explodir, de xingar, de acabar, de trolar, né? Com outra pessoa. Mas, o seu domínio próprio te faz simplesmente olhar para a situação, dar um sorriso e tirar o seu time de campo. Isso é humilhação? Não. Isso é sabedoria, ok? Não se esqueça disso, viu? E o resultado, né? Se vocês seguirem aqui esses conselhos, olha só que delícia. A carta dos pássaros. Então, promete aí uma semana boa para conversas, boa para namoro, boa para diversão, boa para romancear, tá? De repente, até pequenas viagens aí. Uma semana leve, tá? Então, pede para vocês isso. Tenha leveza, principalmente nos relacionamentos de vocês, ok? Libra, né? Previsões para Libra. Previsões para Libra. Vamos ver os nossos amados Librianos como estarão aí essa semana. Librinha, Libra. Librinha, Librinha. Olha. Muito legal, muito legal. Maravilhoso. Perfeito, Libra. Então, positivo para vocês aí. A carta da montanha. Aquele pessoal que estiver aí, né? Envolvido com alguma coisa de justiça. Está super positivo para vocês resolverem essa semana. Terem aí, né? Condições, respostas favoráveis, tá? Ligadas aí à área jurídica, tá? Uma semana onde vocês se sentirão fortes. Sabe, né? Aquela energia, assim, que você levanta e fala. Pode vir o que for. Eu estou forte. Nada vai me abalar essa semana. Muito bom, tá? Então, sejam justos como vocês são, né? Essa carta pede justiça. Ela fala de justiça. Realmente, sintam-se fortes, tá? Sintam-se aí inabaláveis. Cuidado aqui, viu? Com, de repente, birra, né? Às vezes, os Librianos dão uma emburradinha, assim, geral, né? Então, não tenham atitudes imaturas, atitudes impensadas e muito menos birra, viu? Nada de aí procurar pelo em ovo, tá? Não é uma semana para isso. Conselho para vocês, ó. Cartinha do buquê. Então, sejam felizes, tá? Busquem a sua felicidade. Busquem os prazeres da vida essa semana. Se permitam, tá? Se permitam aí a pequenos luxos, né? A ter aí alguns prazeres que vocês gostam. É uma semana para vocês se sentirem bem. Se sentirem bonitos. Se sentirem felizes, né? E promete até aí surpresas, né? E também surpreenda aí as pessoas, tá? Que você ama, ok? Se vocês seguirem aqui esses conselhos, olha só. Então, promete para vocês aqui o resultado da semana, né? Carta da Cegonha. Uma semana de grandes surpresas vindo para vocês, tá? Muitas novidades, principalmente aí no amor, tá? Boas notícias, né? Coisas leves, coisas gostosas acontecendo. Ok, Librianos? Então, para vocês também uma semana muito positiva e feliz. Graças a Deus. Escorpião, vamos ver aqui os escorpianos, meu ascendente. Vamos ver o que a semana nos reserva. Tô sentindo que vai ser aí uma semana muito legal para todo mundo, viu? Graças a Deus. Uh, escorpianos. Começamos bem a nossa cara. E essa, uh, uh, yes. Então, olha só. Para os escorpianos também positivo aqui, todo e qualquer tipo de relacionamento, tá? Então, é positivo aí para você curtir, né? Para você aproveitar, para você iniciar, para você trabalhar aí os seus relacionamentos, as suas parcerias. Então, novos negócios, tá? Parcerias de sociedade, parcerias de trabalho. Aqueles que não têm, estão buscando uma semana positiva para vocês conseguirem. Casamento, namoro, né? Relacionamento amoroso aí em geral, com amigos. Então, uma semana intensa nos relacionamentos e bem positiva, tá? Principalmente para inícios. Cuidado, cuidado, escorpianos, ó. Primeiro lugar, o ciúme, né? Nada de ciúme essa semana, nada de briga, nada de confusão, tá? Muito cuidado aí, né? Com aqueles falsos amigos, tá? Situações de falsidade. Então, não vá também em lugares, ambientes pesados, tá? Que contenham aí uma energia bem pesada. Isso pode aí, né? Você pode absorver e não ser legal, ok? Não se estresse. Não crie peso na sua cabeça, não crie peso aí na sua vida essa semana, né? Tenha uma semana leve. E o conselho para os escorpianos é exatamente esse, ó. Tenha mais sensibilidade. Tenha mais amor. Tenha mais romance. Tenha mais criatividade, tá? E também cuide mais aí de figuras femininas importantes na sua vida. Esposa, irmã, filhas, mãe, mãezinha, né? Semana das mães, namorada, sua chefe, tá? Suas amigas, ok? Mas, no geral aí, essa carta pede, né? Como conselho. Tenha sensibilidade, tá? Tenha aí mais emoção, ok? Na sua semana. Se você, né, obedecer aqui esses conselhos da semana pra você, promete, ó. Então, é... A carta da serpente, ela fala pra gente, né, da capacidade de renovar, tá? Da capacidade aí de ter agilidade pra transformar, pra fugir de situações nocivas, fugir de situações negativas, tá? E ela traz aí para os amores, né, com energia sexual bem intensa. Isso é muito característico aí para os escorpianos. Então, aproveitem, porque a própria energia da lua crescente, né, e da lua cheia, traz aí esse afloramento, tá? Então, nada de briga, tenha mais sensibilidade, carinho, tá? Que vai ser, assim, uma delícia. Sagitário, né? Vamos ver a semana para os sagitarianos. Vamos ver aqui como será. Queridos sagitarianos. Olha só, que legal. Então, olha só, sagitarianos. O que está positivo pra vocês, ó. Que delícia. Positivo pra vocês numa semana de colheitas, tá? Uma semana aí de transformações. Uma semana onde vocês vão ter as transformações necessárias pra colher aquilo que você quer materializar na sua vida, tá? Muito favorável, com bastante força, ok? Então, aproveite. O que está negativo pra você aqui, sai a carta da chave. Então, a carta da chave, ela fala aí de abertura, né, de solucionar algumas coisas, tá? Ou também de fechar algumas coisas. Então, eu entendo o seguinte. Pode ser que alguma coisa não aconteça, né? Alguma porta não se abra, tá? Porque ainda não vai ser o momento. Então, você vai colher aquilo que já está maduro, né? Não adianta nada a gente colher uma coisa que está verde, porque não vai dar pra gente aproveitar. Então, aquilo que estiver maduro será a sua colheita esta semana, tá? Aquilo que você não conseguir e sentir aí fechado. Então, espere o tempo certo. Nada, né, de ficar emburrado também, de se fechar, ok? É uma semana que pede, né, como conselho aqui. Foque no seu trabalho, porque você vai ter colheitas favoráveis aí no trabalho, tá? É... Transforme situações aí que talvez, né, está te deixando ansioso, preocupado, né? Até, de repente, perdendo o sono à noite, angustiado. Então, transforme essas situações, né? Corte aí da sua vida, tá? E busque realmente ter segurança, ter estabilidade, ter tranquilidade esta semana, ter força, tá? Se você, né, obedecer esses conselhos, olha só. Você terá aí colheitas financeiras, tá? E também aí uma semana de mudanças. Eu vejo, assim, vocês transformando as situações, transmutando as situações para iniciarem novos ciclos positivos esta semana para vocês, ok? Muito legal, né? Muito bom. Capricórnio, né? Capricórnio, vamos ver aqui o conselho para os nossos amados capricornianos. Qual será? Capricórnio, vamos ver aqui. Ih, uuuh, que delícia. Gente, é a quarta vez que sai a carta aqui da criança no negativo. Então, vamos lá. Para os capricornianos, uma semana de novidades. Olha que delícia. Novidades para vocês, né? Boas notícias chegando, mudanças positivas, tá? Então, espere aí uma semana movimentada. Negativo, olha só. Essas duas cartas podem me falar aqui, em primeiro lugar, de surgindo aí uma gravidez inesperada. Então, aqueles que não querem, realmente se previnam, tá? E a carta da criança aqui no negativo também, ela pode falar, né? De birra. E aí E aí Obrigado.